Olá, estamos então respeitando todas as normas de segurança, por isso eu peço licença aqui a vocês e vou retirar minha máscara, o nosso distanciamento nos permite isso. E quero agradecer mais uma vez pela sua audiência, obrigada por estar conosco assistindo Resolvendo o Dilemas com Perla César. Hoje eu trouxe um pecado, é um pecado. Eu tenho que confessar para vocês que eu sou apaixonada pelo que esse meu amigo produz. Eu vou apresentar para vocês hoje o Adler Jean. Ele tem aqui em Farroupilha um restaurante, um fast food, vamos chamar assim, chamado Honest Food Brasil. Ele vai contar um pouco melhor e me corrigir se eu errei, não tem problema, mas assim, a história deles é incrível. Adler, seja muito bem-vindo ao Resolvendo o Dilemas. Obrigada por estar conosco aqui. Eu sei que talvez você que está assistindo hoje nem conheça a história do Adler. Eu até conhecia ele antes por Jean. E digo para vocês que quando eu cheguei na empresa, quando eu conheci a estrutura deles, me surpreendeu grandemente. E conversando com ele mais ainda. Adler, conta um pouco para nós como é que foi a ideia de criar um fast food no Alvorada, no bairro Alvorada. Então, Perla, primeiramente obrigado pelo convite. Eu fico bastante lisonjeado. Então, a ideia de levar para lá, tá? Claro, teve todo um estudo de oportunidade e tudo mais, né? Porque para aquele lado a gente tem pouca coisa na cidade, cidade, mas a ideia, assim, macro era criar um entretenimento do outro lado do asfalto, né? É complicado para quem tem que passar para o outro lado e tudo mais. E quem passava ali antes via um terreno muito mato, lixo, né? E a gente teve a ideia também de acabar com isso, né? Não foi fácil no início, mas a ideia principal foi essa, sabe? Trazer um entretenimento melhor ali para aquele lado, né? E fazer o pessoal que está ali ao redor não precisar se deslocar tanto, assim, para conseguir algo bacana. Gente, eu conto para vocês. Eu moro ali próximo e morei já no Alvorada também, nos condomínios, e eu me recordo de ser um lugar, assim, ó, intratável. Era lixo, era sujeira, era perigoso. E quando começou as obras, eu disse, ih, vai sair outro condomínio aqui na frente, pronto, vão lotar tudo de coisa. Cara, quando eu vi a estrutura deles, digo, não acredito, eu preciso conhecer essa pessoa corajosa que veio montar uma estrutura com marketing, com acabamento, com, vamos chamar de fineza, mas assim, com jovialidade. Tu vê que não é uma coisa assim, larguei uma lancheria ali e pronto. Não. E quando eu comecei a conversar com Adler, a primeira vez que eu fui lá e confesso, hoje eu acabo sendo uma freguesa, eu questionei para ele as ideias e eu digo, gente, eu preciso que outras pessoas fiquem sabendo disso. Até porque, né, a história de vida a história dele é, pra mim, um referencial. Uma pessoa que decide abrir uma lancheria, uma lanchonete com todo um case por trás, em plena pandemia, merece que a sua história seja contada. Conta pra gente como é que foi esse negócio de abrir na pandemia. É, na verdade, a ideia da pandemia não tá bem gravada ainda, né? A gente abriu a gente abriu numa semana, na outra estourou de vez a pandemia, né? Então, já tava o início dela, mas não parecia que tava tão forte. Enfim, a gente tinha todo um plano já traçado, como é que a gente ia fazer, como é que a gente ia atingir determinados pontos, determinadas metas. E a gente teve que... Eu não falo, infelizmente, porque nos deu tempo pra conhecer melhor o mercado e tudo mais. Até porque nenhum dos sócios eram do ramo, né? Então, deu tempo pra gente conhecer, né? Sentir o mercado e tudo mais. Então, de certa forma, pra nós não foi até uma ajuda, né? A gente teve que meio que se reinventar a questão das teles, né? E tudo mais. Que não foi só com nós. Todo mundo teve que fazer isso. Mas nós... A experiência que eu tenho é com nós, no caso, né? Com a Honest. E... Não dá pra reclamar. Se eu reclamar pra ti agora vir aqui chorar, eu vou estar fazendo até um... Vou estar cometendo até um pecado. Porque isso é mentira, né? Isso serviu só pra talvez deixar a gente até mais forte, né? A hora que isso tudo terminar, a gente vai estar bem mais amadurecido, né? Mas... Isso que eu percebo, né? Quando eu estive a primeira vez, e em todas as vezes que eu acabo indo, eu percebo a paixão que é o trabalho e a execução dentro do Honest. E eu sempre brinco que... Cara, eu fico admirada olhando que... Joga o pãozinho pra não sei aonde, né? Pega o... Agora vai o... Requeijão. Aí tu vê que ele desenha com o requeijão. Aí não sei o quê. Sabe? É aquela coisa que você percebe que é feita realmente por amor, né? Amor ao empreendimento, ao sonho. E isso é... Fica mais claro ainda quando eu descubro hoje que o Adler, ele tem um emprego formal durante o dia. Então, ou seja... Trabalha o dia 8 horas e à noite você então se diverte fazendo comida gostosa pra gente. É isso mais ou menos? É mais ou menos isso aí mesmo. É mais ou menos isso. É... Que nem eu acabei comentando antes da gente começar... Eu trabalho até em outra cidade, né? Dentro do Gonçalves. Então eu me desloco todos os dias de lá pra cá. E... Graças a Deus tá dando tudo certo. Não temos reclamação, né? Como tu falou, é feito com carinho. É feito com amor. É... A gente pensa... Assim... Em cada detalhe a gente pensa no cliente, né? A gente pensa como é que ele vai receber aquilo lá. Como é que vai ser o primeiro impacto. Então... Isso é... Isso é... É... É bastante... Gravado no DNA da Honest Food. Ah... Tanto é que eu comento bastante. Hoje, se a Honest parar de fazer hambúrguer e parar de fazer X... Não tem problema. Não é isso que ela é. Entendeu? Ela é... Ela é... É mais, né? O... O porquê dela tá aí é mais. Se ela resolver começar a fazer a laminuta, porque o mercado tá editando a laminuta, vai ser a melhor a laminuta que a nossa estrutura disponibilizar, né? Então... É isso aí. É o que eu te falei, né? Até outro ramo, né? Em Bento, né? Então... Mas... Mas enfim... É... Eu digo sempre... A intenção do Resolvendo Dilemas é exatamente isso. Mostrar que é possível, que existem pessoas reais, que quando agarram seus sonhos, elas... Independente das adversidades, elas não desistem nunca. E ouvir do Adler que ele tem um emprego em outra cidade, se desloca todos os dias, fica trabalhando até as 10 da noite aqui em Farroupilha, pra fazer algo que ama, algo que gosta, me faz crer que a gente tem sim muito mais a produzir, não só pela nossa cidade, mas também por nós mesmos. E que às vezes o que falta é essa questão de o que eu sou apaixonado, né? O que eu realmente quero pra mim? Qual é o meu propósito? E ouvindo tu dizer que a Honest, ela não faz só X, e não é esse o propósito da Honest, e sim que o propósito dela é atender as necessidades dos seus clientes com toda atenção e com amor, independente do que seja o produto alimentício a ser produzido, isso pra mim mais claramente mostra o DNA do Adler, né? Eu acho que essa é a percepção e não tem como ser diferente, as empresas elas são resultado das pessoas, né? E como nasceu isso, Adler? Como nasceu a Honest? Conta um pouco pra mim, eu sou muito curiosa. É, então, o que acontece? A Honest, ela surgiu de um sonho pessoal, basicamente, né? Então, eu e meu sócio, a gente já tinha outra empresa juntos, né? Infelizmente, a gente teve que fechar em função da pandemia e tudo mais, mas a necessidade de empreender, né? Era esse era o foco, era empreender. Então, a gente começou a estudar, o ramo gastronômico não era uma opção, porque nenhum dos dois tinha conhecimento, mas medo também nunca foi uma opção, né? Então, o que a gente pensa é o seguinte, se alguém consegue fazer, por que a gente não vai conseguir, né? E colocando a nossa essência, né? Porque nada impede de a gente começar um negócio totalmente novo, né? E ser bem-sucedido naquilo, né? A Honest ainda tá longe de ser o que a gente planejou, mas ela acreditou que ela tá no caminho certo, né? Então, a ideia de criar isso não foi algo que, ah, vamos fazer, vamos criar, né? Vamos colocar algo da gastronomia ou hambúrguer, não foi nada do tipo, foi algo que veio da necessidade de duas pessoas de empreender e fazer algo maior, sabe? Isso vai de cada um também, mas o meu desejo sempre é de conseguir gerar emprego, né? Eu já tive outra empresa, então eu pude proporcionar isso, eu consegui gerar emprego. Então, muito mais do que tá numa empresa que paga bem e tudo mais, o sentimento de poder proporcionar isso, sabe? É, quando a gente percebe as coisas, elas ficam impregnadas, eu acredito muito nisso, que a energia que a gente emana em tudo que faz, ela impregna, ela multiplica, ela vai contribuindo pra todo o processo, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu perguntei pra eles como é que estava sendo isso, a maior dor que eu ouvi, tanto do Adler quanto do sócio, foi se não fosse a pandemia, a gente estaria aqui em mais de 10 pessoas. Então, pra mim, isso realmente demonstra o quanto o empreender não é só uma questão de ganhar dinheiro, e sim de capacitar as pessoas, de dar oportunidade de crescimento. Porque a visão que eu tenho nesse sentido, né, e é uma análise muito pessoal minha, é que se fosse só por dinheiro, você ficava em bento, né? Ficava em bento e teria todas as noites livres pra aproveitar e fazer algo que também te fizesse feliz. Outra pergunta que eu não posso deixar passar aqui neste momento, e vocês que me acompanham sabem, eu sempre acabo fazendo perguntas que eles não estão preparados, e eu acho que essa é a graça do programa, né? Adler, como você consegue administrar emprego formal, empreender e família? Baita pergunta. Então, essa pergunta já foi feita também logo que a gente iniciou isso aí, tá? E o detalhe é muito simples, né? Uma delas é foco, tá? E se cercar de pessoas competentes, né? Tanto em bento, onde eu trabalho, quanto aqui. Hoje, por exemplo, a Honest tá tocando, né? Ela, claro, ainda depende de nós por algumas coisas, mas não necessita mais dos dois. Então, isso é o se cercar de pessoas competentes, sabe? Então, basicamente isso. A minha família também me apoia bastante com aquele medo, pé atrás, porque a gente já teve experiência, né? Experiência que não foi ruim, mas também não foi tudo aquilo que a gente imaginava. Então, a família sempre fica com o pé atrás, mas nunca deram contra isso. Então, assim, de minha parte, não tem como ser diferente, sabe? A família tranquilo, o pessoal em bento extremamente competente, então, cada um faz o seu, né? E aqui, o pessoal que a gente tá trazendo pra trabalhar com nós, então, é extraordinário, né? É, e nesse sentido de se cercar de pessoas boas, competentes, capacitadas, Eu acredito que também não sejam pessoas que especificamente já estejam prontas, né? Eu acho que a intenção é também poder permitir o crescimento e o desenvolvimento. Como nós estávamos conversando antes, às vezes é mais importante ou é melhor querer, né? Fazer, querer, atingir, cumprir, do que ter as condições de fazer, né? Exatamente, exatamente. E é bem isso aí, a gente procura pessoas inexperientes, bem inexperientes. Porque não é, que nem a gente falou, não é só o dinheiro, não é só, né? Se fosse pelo dinheiro, a gente estaria fazendo outra coisa. Não, tem um propósito maior. E aí, a gente tenta sempre que a pessoa entenda esse propósito pra que ela consiga crescer junto. Desde nós mesmos, os proprietários, até o motoboy, por exemplo, sabe? Então, o próprio motoboy, ele é acolhido, sabe? Então, a gente presta bastante atenção nas pessoas, sabe? O produto é consequência do que as pessoas estão motivadas a fazer. É, eu, nas minhas aulas, eu passo esse conceito muito e escuto muito esse conceito de várias empresas. Mas ver isso na prática é muito raro. A gente escuta muito que o que importa são as pessoas, escuta muito que, ah, as empresas não funcionam sem pessoas. Porque esse é um discurso. Mas ver isso funcionar na prática é realmente, assim, bem raro. Eu percebo também, Adler, que dentro desse teu processo de desenvolvimento, superar o medo e aprender com as falhas foi, na minha percepção, algo que te deu essa estrutura. Porque hoje você fala, olha, eu tinha uma outra empresa, não foi o que eu esperava. E quando a gente fala disso, geralmente as pessoas têm medo de assumir, né? Aquilo que ainda não atingiu ou as expectativas que não foram atingidas dentro do esperado. E eu não quero chamar isso de um fracasso porque eu não acredito em fracassos. Mas essa falta de atingimento de expectativas, essa dor, vamos falar muito claramente assim, porque todo mundo acaba tendo, né, uma falha nas suas expectativas. Mas lidar com isso, e por que eu tô trazendo isso à tona, Adler? Porque eu acho que a maioria das pessoas, a maior dificuldade das pessoas é, cara, eu falhei, então não vou tentar mais, né? Como a gente quebra essa barreira? Olha, primeira coisa, isso foi bastante difícil também pra mim, tá? Eu só consegui entender e compreender tudo o que aconteceu depois de muitos livros que foi lido. Mas a conclusão que eu cheguei é que fracasso não existe, tá? Tudo é um aprendizado, né? Olhando pra trás hoje, por exemplo, eu consigo ver onde eu errei. Então, eu vivi isso, eu sei onde eu não posso errar. Se eu errar, a culpa é minha. Se eu não vender bem, a culpa é minha. Se eu não faturar bem, a culpa é minha. Então, o fracasso em si, ele não existe. Ou, enfim, é incompetência, né, do próprio gestor. Ou é aprendizado, né? Não tem... Isso eu fui aprender bem depois, no caso, né? Depois de bastante leitura, bastante... Internalizar muita coisa que a gente lê, né? Mas, basicamente, é isso. Não aceitar derrota. Derrota não é uma opção, sabe? Se não deu pra tu chegar até lá, vai por outro caminho, né? Mas não perdeu o foco, sabe? O foco... Meu foco pessoal, por exemplo, é empreender, é gerar emprego, é poder fazer algo útil, sabe? Com o que a gente tá produzindo. Não ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro... É consequência. Exatamente, é consequência. Tu vai plantar, tu vai acabar colhendo. Pronto. Então, essa é a minha meta pessoal, né? Então, tudo que aconteceu antes foi aprendizado, né? Então, se hoje a gente tá bem ou tá caminhando pro bem, é porque foi feito estudos, né? E foi feito algum aprendizado antes. Eu digo sempre, gente, não existe nada que possa nos ensinar mais do que as nossas próprias falhas e aquilo que a gente gerou de expectativa e não conseguiu atingir. Porque é errando, na verdade, que se aprende. Porque se eu acertei de primeira, eu não prestei atenção de como eu fiz. Por isso, quebrar o tabu de a gente falar sobre falhas, sobre aprendizados, sobre dificuldades faz parte do que a gente, dentro do Resolvendo Dilemas com Perla César, tem como propósito. E eu fico muito feliz quando a TV Cidade de Farroupilha, aqui no Canal 14, nos permite fazer isso. Trazer pessoas reais, com histórias reais daqui, da nossa cidade. Nós não estamos inventando nada e nem buscando gente que fez sucesso ou cases fora da realidade. Que você, que é aqui, cidadão, morador da nossa cidade, tá aqui, pode vivenciar a mesma experiência. E é por isso, Adler, que eu quero te convidar nesse momento, pra que você deixe a sua mensagem final. Eu sei que a gente podia ficar aqui a noite inteira conversando, porque o tema é muito interessante, a tua história é incrível, um jovem. Não vou perguntar a idade, porque senão daqui a pouco você vai fazer a mesma coisa comigo e eu não vou gostar. Então, mas assim, visivelmente, é um jovem empreendedor que tem um trabalho formal, que montou uma empresa, que trabalha até tarde, que tem família, que viaja pra atender outras coisas. Cara, essa talvez seja a sua realidade também. Então, Adler, deixa mensagem pro nosso público, pra que eles também possam se espelhar, assim como eu. Me espelho muito no que eu vejo em você e vejo dentro da tua empresa. Que legal. Então, a mensagem que eu posso deixar, tá? Primeiro, deixar as desculpas de lado. A primeira desculpa que sempre vem em mente quando vai querer empreender é que eu não tenho dinheiro. Então, se dinheiro fosse o problema pra empreender, o problema é que tu não tá acreditando na tua ideia. Porque se tu acreditasse, o dinheiro ia ser um mero algo material. Então, acredita na ideia, vai empreendo, a cidade tá precisando disso. Não só a cidade, a região em si tá precisando. Quanto mais a gente gerar emprego, mais a gente vai crescer, a cidade vai crescer. Então, é basicamente isso. Chega de dar desculpa e tem que colocar a cara, não tem como fugir. Adler, obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Eu quero dizer pra vocês assim ó, que dentro de tudo aquilo que a gente tem como propósito no Resolvendo Dilemas com Perla César. Trazer exemplos reais, situações do nosso dia a dia, experiências verdadeiras. Que você pode conhecer, porque essa pessoa tá aqui na nossa cidade. O Honest, e eu tenho que parar de errar o nome porque eu acabo confundindo, mas o Honest fica ali, no Alvorada. E é uma estrutura que recepciona as pessoas com uma qualidade que você encontra no centro da cidade. E isso foi uma coisa que me bateu assim ó, muito forte. Porque cara, a estrutura deles é como se eu estivesse comendo na Julho, na Independência. Então, isso dá a condição de como pode ser feito. Se você tiver um sonho, se você realmente acreditar no seu propósito. E abandonar as desculpas. Cara, Adler, obrigada por essa dica. Vamos abandonar as desculpas. E vamos começar a fazer, hoje, o que a gente deseja para o nosso futuro. De novo, gente, quero agradecer a presença do Adler. A história dele, que me motivou. E eu sei o quanto deve ter sido difícil para ele se expor. Ele é bem tímido. Foi pego de surpresa quando eu fiz o convite. Mas assim, o propósito de levar a vontade de despertar em você, telespectador do Canal 14, aqui da TV Farroupilha. A ideia de fazer também do seu sonho, quem sabe? A forma de ganhar dinheiro, de realizar seus desejos. Foi, acredito eu, o motivador da vinda do Adler. E é por isso que eu quero agradecer a presença dele aqui. E agradecer a você que nos assiste e nos acompanha. Ó, um beijo grande! Muito obrigada!